Olho para o céu Tantas estrelas dizendo da imensidão Do universo enorme A força desse amor Nos invadiu Com ela veio a paz Toda a beleza de sentir Que para sempre uma estrela vai dizer Simplesmente amo você Meu amor Vou lhe dizer Quero você Com alegria De um passado Em busca de outro verão Na noite do sertão Meu coração Só quer bater por ti Eu me coloco em tuas mãos Para sentir com carinho E sorrir Nós somos Carinha Eu me coloco em tuas mãos Eu me coloco em tuas mãos Com alegria Eu te amo Amém. 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 Amém.